Música Olá pessoal, eu sou a Daniela Zangrando, atleta olímpica e comentarista de judô. Eu aceitei participar do desafio das embaixadinhas do site do Neymar. Vamos lá Neymar, vou tentar me superar. Vamos nessa? Música Bom Neymar, eu não ganho de pão, mas acho que eu fiz um vazare, não fiz feio. Bom, agora eu quero te desafiar a aprender a primeira coisa que a gente faz no judô, que é a cair. Você tem marcadores muito cruéis e é fundamental você aprender a cair para não se machucar. Vamos lá? Ó, perna na frente e aí você vai colocar esta mão aqui paralela com o seu pé, vai colocar o queixo no ombro, essa mão vem por dentro e você vai rolar por cima do ombro. E o importante, bater a mão para amortecer a queda, esse é o segredo. E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto